Então você quer fazer autos ou atalizos no Ultimate Team, mas não tem jogador bom? Compre coins na gamesbuy.com.br Use o cupom K13BR e você terá um descontaço na compra de coins Aí do meu que, meu que, meu que, meninário Então seja feliz e compre coins na Gamesbuy E aí pessoal, sejam muito bem-vindos à nova série Desafiando Youtubers, galera Onde eu vou desafiar youtubers pra ir em desafio insanos aqui Pra jogos diferentes, beleza galera? E hoje a gente vai enfrentar o Tio Tio Speed aí, galera Um cara muito gente boa que eu conheci no WhatsApp Vou deixar aí o canal dele na descrição Se inscreve lá que o cara é muito tri O conteúdo dele é muito bacana, muito informativo, que é muito importante Então se você quiser conhecer o canal dele, vai estar aí na descrição E o desafio de hoje, galera, é jogar Newport Count vs Newport Count Ele vai com o Newport também Então esse vai ser o desafio, galera Deixa aí nos comentários dos youtubers que vocês querem que eu jogue contra nessa série Essa série eu ainda não sei Dependendo do feedback de vocês, galera Será que dá pra bater uns 5 mil likes, galera? Não sei Dependendo do feedback de vocês eu trago bastante Então de repente eu consigo trazer youtubers mais revigorados assim Que já tem mais inscritos, galera Não desmerecendo o trabalho do Speed capaz Mas os youtubers como o Fifa Lies Esse já tem mais inscritos Talvez eu consiga trazer ele, o Afinco Beleza? Esses aí que eu sei que vocês gostam bastante Então peçam aí nos comentários pra mim tentar entrar em contato Eu já tô quase fechando aí com o Draco pra vir fazer uma participação também, galera Mas não se esqueça de se inscrever no canal do Speed Que foi muito gente boa e muito parceiro De vir jogar essa partida comigo, essa brincadeira Tranquilo? Parou de fazer as coisas deles pra que dá uma moral pra série, galera Vamos com esse time aqui mesmo que eu não conheço ninguém Vamos nessa então 20 minutos aqui Cara, não, deixa eu dar uma mexida Tem um Klukovski, vocês se lembram do Klukovski, galera? Tem 55 de geral Não tem ninguém Tem um lateral esquerdo de 58 Zagueiro ali, o melhor é 57 Opa, tem um Dunnissen aqui, ó No lugar do Huggs Huggs, grande Huggs, cara Grande Huggs, 62 Jones aqui Esse aqui tem a fotinho, né, galera? Deve ser melhor Tem a fotinho, deve ser melhor Beleza então, galera Vamos lá pra partida com o Newport Count É só uma zoeira, pessoal Espero que vocês gostem desse vídeo, galera Espero de verdade que seja algo legal pra vocês Que divirtam aí vocês Porque essa é a intenção Não se esquece de me seguir no Twitter Arroba Milk Guilherme Meu Instagram Guilherme Underline Milk E vamos lá contra o Tio Tio Speed aqui Pro jogo Ele aí que na Copa 80 Tá na Copa 80 também, né? Ele que na Copa 80 jogou contra mim A gente empatou em 1x1 Então ele é um grande jogador Ele manja dos carrinhos Como ele mesmo falou lá Me destruiu nos carrinhos, galera Então quem sabe eu não consiga mandar uns carrinhos contra ele aqui O cara joga muita bola, pessoal Então vamos concentrar Pra tentar trazer a vitória No primeiro vídeo Do Desafiando Youtubers, galera E olha o Elito Quem vem com ela Tocando ali No Smalley Tem o Elito no meio Grande bola Elito Tocou no Smalley O toque pro meio Quem é que chega pra bater? Tá o goleiro Benen Pegou Belo lance da nossa equipe Vamos fazer jogada aqui, galera Aquela jogadinha maluca aqui, ó Cruzar lá no segundo andar, ó Pro goleiro sair Estranho, mano Deus do céu Esse goleiro aí Do Newport Se não tá Dá pra confiar muito, galera Quem não sabe Por que a gente pegou o Newport Além dele ser um time da quarta divisão Isso que é o legal de jogar contra Ai, meu Deus O contra-ataque perigoso Vai pintar o primeiro Não acredito, galera Gol do Speed, mano Caramba, galera Tomei o contra-ataque Tomei o gol Bela jogada do Speed aí Começando errado Começou errado aí Esse primeiro jogo Já tomando o primeiro gol De contra-ataque do Speed Veja que baita bola Que ele meteu ali, galera Deixa eu até abrir Minha camisetinha polo aqui Pra dar uma respirada, galera Belo gol aí Do Speed, galera Vamos lá Vamos ver se a gente consegue melhorar A gente começou muito bem o jogo Apertando Mas tomamos o gol Vamos lá Oldman Vamos marcar direitinho, galera Vamos marcar direitinho Não pode deixar ele vir muito, né Se ele vir muito é perigo Baita bola Elito Boa bola Vamos lá Jogadinha Grande bola O trabalho dela Vai Barney Abriu Baita bola Entrou na área Oldman Entrou Driblou Foi pro meio Oldman Atirou Feito Tá lá, moleque Gol Belo gol, pessoal É isso aí Empatamos o jogo Fé me espanta nela Veja só que belo gol Galera Belo gol mesmo E pessoal Tem dois youtubers Que comentam aí Que querem jogar comigo Se vocês puderem comentar Eu sempre comento Eu acho que é jogando muito Na minha ideia Do cara E com o Easter Alguma coisa Eu até peguei o WhatsApp De um Mas eu perdi o meu número Perdi o celular Então deu uma treta Não sei mais Cadê o WhatsL E eu queria muito jogar Contra esses dois Que estão sempre comentando Meus vídeos Acho que seria uma boa divulgação Para eles Então comentem aí Para ver se eu acho vocês Para a gente marcar esse jogo Mas vamos concentrar aqui Contra o Speed Que é um grande jogador Hum Cometi uma falta Perigosíssima ali Galera Que pode dar um perigo Danado Para a nossa equipe Veja só que ele tem ali Um jogador de trança Colada Muito estileira Essa falta promete Galera Espero que ele não toque aqui Vamos marcar aqui Galera Tenho certeza que ele vai botar Essa bola aqui Ou ele vai bater no gol O que ele vai fazer Galera Hum Vai fazer a proibida Galera Vai fazer a proibida Galera Fez a proibida Vou marcar aqui em cima Boa Estava impedido Davis levando ela Tem o Elito em cima Grande bola É o Smalley Na verdade Levou Tocou no meio Botou no Elito Brigou Ficou com ela Atirou O goleiro pegou Torcedor Não acredito E lá vem bola na área de novo Cruzamento feito Só fazer É outro escanteio pessoal Ele já está ligado Na nossa jogada Essa jogada é perigosa Galera Essa jogada é perigosa Elito Foi pro meio Dessa vez eu desci Ali pro meio Fui driblando Cruzei na área Pra fazer o gol É outro escanteio É pressão lá e cá Galera Tá bonito o jogo Assim que é bom de se jogar Vamos lá Que os nossos jogadores Já estão lá no segundo pau Cruzamento feito A bola não entra Torcedor É lá e cá O jogo Cara E essa bola Não entrou Na maldade Mano Na maldade Que essa bola Não entrou de cabeça Vamos lá Meu cão Vai botar lá em cima Vai lá Ou ele vai vir Vai vai Fecha Não 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 Merlin Cara Que droga Mano É muito difícil Marcar com esses jogadores Vai ter que puxar pra trás Boa Baita bola Tocou Tocou esquisito Deu certo ainda Leva esse time Boa Baita bola Passa em cima Grande 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 jogada Boa Bota lá na frente Baita bola Leva Elito Elito Colocou no meio Matou a batida Golaço Rodman Gol Gol Importantíssimo Torcedor Bela jogada ali O Elito dominou Colocou no meio Rodman dominou Meteu o pé esquerdo nela Gol no fundo Gol 2x1 Vira Vira Virou E o Rodman Tá virando Um astro já E marcou dois gols aqui Vamos lá Grande bola Grande bola Vai Vai Wilkson Wilkson Levando ela Esse Wilkson é muito ruim Galera Meu Deus Falta 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 Torcedor Foi falta Boa Vamos lá galera Vamos bater no gol Pessoal Vamos bater no gol Essa bola galera Eu vou bater no gol Essa bola galera Vem pra bola Eloy Bateu de longe Essa bola Te endereço Torcedor Falei pra você Se dá pra bater no gol Vamos lá Que lá vem lance Vamos pro cruzamento Na área Subida de cabeça Feito GOOOOOOOL GOOOOOOOL Huggies É o nome do gol 3x1 galera Cruzamento feito Veja só que ele subiu de cabeça E guardou O goleiro dele saiu mal do gol 3x1 Pessoal começando bem aqui O desafiando youtubers Galera É isso aí Belo gol Boa Boa bola Abre lá em cima lá Lá em cima Baita bola De primeira Elito Driblou Colocou no meio Pra mais um O goleiro Pegou galera O goleiro dele Salvou Vamos lá Que lá vem cruzamento Na área Elito Tentei driblar o Elito Tentou driblar o Elito 65 de jogo galera O goleiro dele Está mitando mano Olha só O cruzamento Na área Feita Subida de cabeça Mais uma vez E vamos lá Elito Dominou O time acordou bem Agora no segundo tempo Entrou na grande área Vai fazer Mas o goleiro dele Está salvando O torcedor Pegou tudo E mais um pouco Vamos lá Elito Cruzamento feito Bola na área É só fazer Ô seu juiz O juiz deu falta Aqui embaixo galera Vamos lá Que lá vem Mais cruzamento na área Olha o Barney Cruzamento feito A subida de cabeça O goleiro pegou Tá lá Moleque Gol Ótimo Marco Parto Gol Já era pra ter saído Há muito tempo Esse gol Porque o time Deu pressão total O goleiro pegou E terminou Galera Termina Com vitória É o primeiro jogo Do desafiando youtubers Galera Valeu demais Speech Muito obrigado Muito obrigado Por participar Não esqueça De se inscrever No canal do cara E pessoal Se você quer Outro youtuber Manda aí pra eles A mensagem Nos comentários Nos vídeos deles Fala assim Joga comigo Que não desafiando youtubers Hashtag desafiando youtubers Manda o desafio Que vocês querem Pro próximo vídeo Porque eu já tenho Alguns youtubers Na lista aí pra jogar Então manda o desafio Que eu vou escolher Pode ser que eu escolha o seu Tranquilo É isso aí Valeu Até a próxima Aquele abraço Falou E tchau galera